E os músicos foram tomar uma aguinha, é agora, como é que eu fico? A gente vai fazer uma música minha, que tá no meu primeiro e único álbum, que eu lancei o ano passado, chamada The God. Música demais? Música demais? Ela tá chegando, então vamos. Música Eu tô de olho, eu tô de olho no decote Se eu morrer e for mal, nega Você não pode me levar a mal Amor, eu fico um homem Eu não tenho culpa se é você quem só me nega Que bala deu, mas que vacilo você deu Eu tô de olho no decote, nega Mas o decote não é seu Eu tô de olho, eu tô de olho no decote Eu tô de olho, eu tô de olho Eu tô de olho no decote Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no decote Eu tô de olho, eu tô de olho no decote Menina, eu tô louco pra te ver A balada tá bombando Mas ela falta eu e você E não me diz Mas se no samba ela vai E a visão nega do decote Chegou pra te vocair Se eu morrer e for mal, nega Você não pode me levar a mal Da moda quando eu fico com o homem Pois eu tenho culpa se é você que só me negar Ah, que barra meu Mas que fascino você deu Eu tô de olho no decote, nega Mas o decote não é seu Eu tô de olho Eu tô de olho no decote Ah, eu tô de olho, é Eu tô de olho no decote Eu tô de olho, eu tô de olho Eu tô de olho no decote Eu tô de olho Eu tô de olho no decote Menina, eu tô rolando pra te ver A damada tá bombando Mas ela falta eu e você Então me diz Assim no samba ela vai E a pisar o negado de parte E o gelou pra gente o cair Mas o maldito é outro barato Na beira do ponto Mais uma vez eu encontro Uma alfa da beira do ponto Onde vamos, morena? Onde vamos morar? Onde vamos, morena? Onde vamos, morena? Eu sou do meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL